E aí gurizada do canal, como estão vocês? Como estão vocês, galerinha? Na câmera aqui, eu tô olhando muito pra lá, porque eu tô lá, então vou botar aqui, ó. Então é o seguinte, começando mais um vídeo, tô aqui na loja, fazendo degustação de whey. O pessoal tá vindo aí, tô tomando um pouquinho de whey, provar, whey 100% da integral médica. E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, que faz uns dias que eu não posto vídeo. E eu vou contar uns segredinhos aí pra vocês, mas não contei pra ninguém. E... Se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo, comenta e tamo junto, segue a vinheta, é nóis. Então, manos, como vocês podem ver, eu não tô fazendo muito vídeo, Sabe por quê? Por causa do seguinte, olha só o meu dente. Isso aqui tá me perturbando pra caralho, tá ligado? Tipo... Eu vou fazer um procedimento, que eu vou afirmar meus dentes aqui. Daí eu botei o aparelho agora, e tá... Olha só, agora não tá torto. Eu vou falar pra vocês por que que esse meu dente aqui, ó, com a aparelha, ele não mexe. Porque ele é uma prótese, ele é de titânio, mudado no osso, tá ligado? Porque uma vez, quando eu era a piar, eu resolvi andar de balanço. Só que em vez de eu sentar no balanço, eu resolvi morder a corda e andar pendurado pela boca. Então caiu meu dente, foi reimplantado, fiz tratamento de canal. E daí, como ficou muito ruim, eu botei uma prótese de titânio. E até então, estavam meus dentes normais, né? Eles ficavam certinho. Só que esses últimos tempos, eu vi que o meu sorriso não tava muito legal, e resolvi mudar. Então, não tava aparecendo tantos dentes, queria que ficasse melhor e tal. E daí, eu resolvi botar o aparelho e ele puxar esses dentes da frente pra baixo, né? Esses aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dentes da frente pra baixo. Só que, como esse aqui é prótese, ele não desce. Então, todos os dentes desceram, como vocês podem ver, ó. Todos os dentes desceram. E só esse aqui que recuou, ó. Então, vou trocar esse aqui, colocar uma lente de contato nesse do lado. E vai ficar bom daí. Só que... Por isso que eu não tava fazendo vídeo. Porque isso me atrapalha demais. Eu faço os vídeos, tipo, daí eu falando, aparece a diferença no dente. Já me dá uma agonia, já não consigo nem postar vídeo. Fiz vários vídeos aí, que eu acabei não postando. Ah, vou mostrar pra vocês também, fiz tatuagem. Tatei a mão aqui, não sei se vocês tinham visto. Tatei os dedos. Que o Emmy, em homenagem ao meu brother, que faleceu, Maurício. E... Você mudou o dinheiro aqui. Tem uma cruz também aqui. Mas, tipo... Como eu não cuidei dessas tatuagens, tá ligado? Tipo... Na verdade, eu cuidei. Eu passei pomada nos primeiros dias. Passei pomada. E... Só que como eu saí e tal, não levei a pomada junto. O negócio acabou saindo da pomada e... Tipo, criou uma casca muito grossa e caiu um pouco da negócio. Não sei se vocês vão estar vendo aí. Caiu um pouco da tinta. E ficou bem fraquinha. Então, vou ter que retocar. E... Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar pra vocês. Bom, por enquanto é isso. Agora eu... Provavelmente amanhã eu tenho consulta. Vou tirar o aparelho. E... Daqui dois dias eu tenho consulta pra... Trocar a prótese. Essa aqui. E eu vou botar uma lente descontada no dente do lado. E... Daí vai ficar muito bom. Ah, daí eu vou voltar a fazer mais vídeos. Voltar falando. É que me dá uma agonia isso mesmo. De eu... Ah, de eu ficar falando e meus dentes estão tortsos, tá ligado? Ah, me dá uma agonia. Porque meus dentes eram varelos. Só que eu não gostava do formato do meu sorriso, né? Por isso que eu resolvi mudar. Então... Por enquanto, tamo junto. Vocês estão sabendo agora. O meu maior segredo é isso aqui, ó. Não tem um dente aqui. Eu até tenho foto aí. Até tenho foto disso aí. Mas... Ainda não é a hora de eu postar essa foto. Sem um dente aqui. Foto engraçado pra caralho. Tem até vídeo. Tem vídeo. Mano, o vídeo tá muito engraçado. Mas, mano... Só se der muito vídeo, esse... Esse videozinho aqui. Dê muito like. Muito comentário. Que eu vou... Vou postar aí. Daí eu posto. Ah, não, mas o negócio vai ser viral. É demais. O vídeo tá muito engraçado. Então tamo junto com o Isada. Seguinte. Tamo aqui na academia. Tamo. Do MC. E o Isada. Tem que ver por isso aqui. Direitos autorais, ó. Olha, ligou até a luz, ó. Eu vou ficar segurando isso aqui? Claro. Olha aqui. É um raspa canela. Tem que... Pra roubar os seguidores dele. Tá, o raspa canela. Tapa, tapa. Tá, meu. Partiu. Aí os caras... Cheio de trembo. As veias saltando. Quem tu anda usando, meu? Ah, cara. Só o E, Fiatina. Só o E. O vasodilatador demais também. Aqui, ó. Cheio das veiazinhas do nome. Esquerra, né? Aqui já começou a aquecer. Peraí, peraí. Fica com o moço. Fica com o moço. Tá, isso aí. Vamos... Vamos aquecer dia. É, eu não vou aquecer porra nenhuma. Usar o daquele banco ali, na real. Mano, tem mais quantas no banco? Tem mais quantas no banco? Mais duas? Mais duas? Leve. Olha lá. Pode, pode. Pode, pai. Abre mais isso aí. Aham. Bem concentradinho. Vamos, caralho. Primeiro exercício, só o banco. Já tá no banco. Aí, largou mais uma anilhazinha. Mais duas de 15. Vibra, caralho. Vamos, porra. Vibrado. Ih, caralho. Vamos, porra. Vamos. Força, 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 força. E... Como se sente? Caralho. Tá morto. Tá arrumando, pai. Sério? Sério? Mentira. Tá arrumando. Tá arrumando. Olha que caralho. Vamos fazer outro ângulo agora do cipino. Não sei que ângulo tá, mas tá mais alto ali. Tá pegando bastante plantador também. E tá pesado pra caralho. Vamos, porra. Ele parece um glúteo. Bumbum de glúteo. Peito de glúteo. Vamos, porra. Vamos, meu. Vamos, meu. Vamos que tá leve. Vamos que tá leve. Aí, vamos. Vou te tirar o pezinho. Grava só aqui. Vamos, porra, 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 porra. Aí. Fibra, tio. Morto, vai, vai. Não vou nem pousar. Aqui? Aqui é em tempo real. Vamos arrumando o halterzinho pra começar a brincadeira. Parizão, agora. Subindo uma halter. Depois, vou jogando. Ficou julgado. Sem descanso. Vamos, caralho. Aí. Caralho. Vamos, porra. Chama na trinca aqui. Caralho. Tem um extraterrestre novo aqui. Aí, ó. Ó, consegui. Ó, dali já vem pra cá. Caralho. Vou subindo os pesos, olha lá. Caralho. Aí, vamos, porra. Aí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E o pump? Tá tendo pump? Tá. Caralho, vocês vão ver. Vamos, meu querido. Já tá pensado nesse queimado. Isso não é? Mestre, olha lá, mestre, olha lá. Não sei, falei que vai. Vamos. Com força Terceiro exercício E olha o pump Olha o pump Vamos Como é que não vai vir Chegar bugando tudo Tomou sem camiseta na academia Caralho Agora vai ser o que? É o Pro? Vamos mostrar o Pro esse ano? Será que vem o Pro? Esse ano vem o Pro Aguarde Tem coisa pra vir por aí, Crisado Aguarde Aguarde, aguarde Vamos fazer o que agora? Vamos fazer um seminário aqui mesmo Vamos fazer um crossover aqui Fica ligado Tem que ter shape pra andar na academia sem camisa Tem que estar com shape Vamos, vamos Desodorante de monstro Mostra como é Desodorante de monstro Vamos, porra Caralho Vamos, vamos, vamos Chama na fibra, porra Caralho 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 Tamanho do mundo Caralho E a fibra E aí, Loura Tá rendendo o treino? Apareceu lá no canal, meu? Diz pra avisar de se inscrever lá Só se inscreve lá no canal do Felipe Viu só? Fiquei ligado isso aí. Vai. Sim, sim. É muito baixinho assim. Daí eu faço aqui, reto? Aham, lá embaixo. Lá embaixo, peito estupado. Vamo. Tá faltando aqui nele, ó. Vou mostrar. Aqui. Tá faltando essa partezinha aqui, ó. O superiorzinho de ombro. Tem que vir mais. Veio que tá legalzinho. Peixe. Tem que vir, né? Tem que sair do coração pra fora aí, mano. Tem que vir, tem que vir. Calma, calma. Ele deu a tua garrafa d'água, meu. Tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Tá agulizada. Vamos dar ele agora. É o lateralzinho. É o lateral de ombro, começar. Avação lateral. Ó o chefe. Ó o tamanho. E o pro? Esse ano veio o pro. Ah, quando o cara tá grande, o cara já treina sem camiseta. É. Vamo, pô. Caralho, tio. Ó o tamanho do peixe. O espelho não tá aumentando. Caralho. Tá fibrando. Vamo. 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 Caralho. Vamo quieto. Vamo. Caralho. 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 um exercício de lateral ali, fizemos lateral no cabo, unilateral, e agora vamos ali na rua tirar umas fotinhas ali e vamos largar no Instagram. Não esqueçam de seguir a gente lá, IFB Felipe Anjos e... Tatuador Tig, não tem? É, isso aí, é nóis. Tchau.